Eu tenho uma opinião, assim, que eu venho falando, que ele é um cara muito grande, né, pro esporte, não é pro tênis. Então não dá pra ele decidir se aposentar e falar, ó, vou me aposentar e não quero mais jogar. Ele precisa ter uma despedida, né, e eu acho que ele vai fazer isso ano que vem. Ele vai escolher alguns torneios que ele tem mais ligação, de repente ele joga o Wimbledon, que é o torneio que ele mais gosta, declarado, e termina na Basileia, né, que é em Basileia, na cidade onde ele nasceu. Que é um torneio grande, o ATP 500 também. Tem que ser muito bem pensado, né? Vai ter que ser muito bem pensado, mas eu, se tivesse que apostar, eu acho que é o último ano dele e ele não tá preocupado com mais nada, né. Pelo menos vendo ele falar, imagina, um cara de 40 anos e fala que tem que ser devagar, que tá indo tudo bem, mas tem que ser devagar. Quando ele fala isso, é que ele não tá preocupado muito com o que ele tem ainda, ou ele sabe, né, que ele não dá mais, né, acabou, infelizmente não tem como. Então eu acho que vai ser, apesar dele ter, a gente tá vendo a imagem de Wimbledon, ele fez quartas de final esse ano e jogou muito bem, né. Agora, é muito cansativo o circuito, é um cara que, como você falou, não é um garoto, é um cara de 40 anos, vai fazer 41 ano que vem. É muito difícil, é muito competitivo o circuito, assim. Então, se tivesse que apostar, eu acho que ele joga os principais torneios ali, ele vai escolher a dedo os principais torneios ano que vem. E... E... E...